Obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dará direito ao sinal. Obediência completa não parte dela no que se trata da sua denominação, mas ela toda. Obediência completa à palavra, que é Cristo, traz você para dentro de Cristo. Plena e completa obediência, passe você e a palavra um. Você crê nela em cada pedacinho, e ela toda está em você, e você a observa operando através de você. Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso, está vendo? Você é um cristão. Não importa o que alguém diga, isso nunca lhe tocará. Você está em Cristo. Você está o mais seguro possível. Quando a morte bate na porta, ela não tem controle, veja, de modo algum. Por quê? É só o passar daqui para lá. Idade não significa nada. Você já está além da idade. Você está na eternidade. Porque você está nele. Ele é eterno. Não significa nada. Queira você seja jovem, velho, de meia-idade, ou seja o que você for. Bonito, feio, baixo, gordo, o que for. Não importa coisa alguma. Não importa. Você não vai por aí. E todas essas outras coisas. Você já passou disso. Você está morto. Sua vida está escondida em Deus através de Cristo. Você está selado aí pelo Espírito Santo. Caminhando em Cristo. O único objetivo que você vê é Cristo. Isso é tudo. Essa é a única coisa. Você caminha. Mas oh, que coisa. Não é de se admirar que costumávamos cantar aquele pequeno hino. Encha cada dia meu caminho de amor. Enquanto eu caminho. Cada dia com a pomba celestial. Permite-me seguir todo o tempo. Com um hino e um sorriso. Enche meu. Deixa-me ser um irmão. Deixa-me viver o exemplo. Do que Cristo disse. Que um homem deveria ser. Deixa-me ser um irmão a um irmão. Um irmão a um irmã. Deixa-me ser um ministro aos ministros. Deixa-me ser um exemplo dos exemplos. Deixa-me mostrar ao mundo. Que esta palavra é Cristo. A única maneira de eu poder fazer isso. É entrar nele. Porque eu não posso fazê-lo. Eu mesmo. Você não pode fazê-lo. Porém deixe que a palavra aí você torne-se um. Então ela mesma se manifesta. Você é uma epístola viva de Jesus Cristo. Quando ele tiver controle completo. Controle de você para fazer cada palavra. Obediência completa a toda a palavra de Deus. Nos dá direito ao sinal. E aí Legenda Adriana Zanotto